A primeira coisa que a gente vai aprender é isso aqui, que são os Narrative Tenses. Tense, em inglês, pode ser tenso, mas aqui no caso é tempo verbal. Então, Narrative são os tempos verbais que a gente utiliza para narrar alguma coisa, para contar história. Toda vez que você conta história, você usa os tempos verbais. Você usa, ah, o cara estava lá, isso aconteceu, o passado é muito utilizado. Em várias formas, às vezes a gente usa o presente. Então, aqui, os tempos verbais que vão predominar neste livrinho, já vou adiantar, porque você vai anotar esses tempos verbais. E à medida que eu for lendo, eu vou te perguntar, tá bom? Que tempo verbal é esse? Que tempo verbal é aquele? Beleza? Então, você fica esperto aí, que eu vou anotar, eu vou te explicar agora e quero que você anote para você me explicar depois. E quando eu falar, você souber, tá bem? Saber, tá bem? Então, ó, primeiro que está aí, olha só, Simple Present, que é o presente simples, né? Vou diferenciar aqui o verbo To Be, que é o verbo Ser e Estar, porque ele é irregular, ele é diferente demais dos outros, tá? Então, o verbo To Be no presente é o Is ou Are, né? O Is para He, She e It, o Are para o resto, né? A negativa é Isn't e Aren't e na pergunta você inverte. Não vou aprofundar, tá, gente? Só rapidinho mesmo, senão vou dar uma aula só disso. E os outros verbos, a gente precisa colocar o S para He, She, It, quando for na afirmativa, She likes, ela gosta, tem que botar o S. O Do You Does para a pergunta, Do You like, você gosta? Does she like, ela gosta? E o Don't e o Doesn't para a negativa, I don't like, eu não gosto, She doesn't like. Mas o mais importante é o S nos verbos, quando for presente, She likes, ela gosta, beleza? Estão acompanhando? Então, o primeiro tempo verbal que é importante é o Simple Present e agora o segundo que é importante é o Simple Past. Simple Past também é importante, né? Porque você está contando a história, vai ser muito usado no passado a história, você vai contar a maioria da história no passado, certo? Então, novamente, o verbo To Be, você vai colocar no passado. Was, I was, eu estava ou eu era, they were, eles eram ou eles estavam, negativa, wasn't, weren't. Para os outros verbos, a gente vai precisar colocar para a pergunta o Did. Did she like it? Ela gostou? A notícia boa é que o Did serve para todos, não precisa saber se é He, She, It, é só jogar o Did que está lindo. Mesma coisa na negativa, Didn't, She didn't like it, ela não gostou, também funciona. Já na afirmativa, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, tá? Mas não tão complicada assim. Então, segura aí comigo que eu vou chegar aqui mais para cima, que eu vou te explicar direitinho, tá? Olha aqui, ó. Verbos regulares, deixa eu botar aqui para você ver. Primeiro temos os verbos regulares em inglês, né? Verbos regulares, basta você colocar o Ed que está lindo, já resolveu. E é simples assim, gente, você colocou o Ed no verbo, já virou passado. Então, she studies, ela estuda, she studied, ela estudou ou estudava, simples assim, né? I work, eu trabalho, I worked, eu trabalhei, eu trabalhava. Só mandar o Ed que está lindo, para verbos regulares. O problema são os verbos irregulares. O que é isso? Tem que memorizar, não tem jeito. E é a segunda coluna. O que eu quero dizer com a segunda coluna? Segura comigo aí que eu vou te explicar. Olha, se você chegar aqui, deixa eu até abrir aqui, ó. Vamos abrir o nosso browser aqui para eu explicar para vocês, ó. Se você jogar aqui no inglês, ó. List irregular verbs. List de verbos irregulares. List irregular verbs. Olha aí, você já caiu. E clicar em imagens, images. Olha aí, tem uma pancada. Você pode baixar, você pode ver. Tem vários verbos irregulares. Olha esse aqui, vamos ver esse aqui, ó. Verbos irregulares. Deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês, não dá para ver nada. Aí, ó. Verbos irregulares. Olha só. Calma aí. Olha lá. Olha lá. Tem três colunas, está vendo? O infinitivo, né? Que é, tipo, trabalhar, comer. O passado, trabalhei, trabalhava. E o participio, né? Tinha trabalhado. Certo? E os verbos irregulares, ele muda completamente. Olha só. Dependendo da... Aí a gente chama de primeira coluna, segunda e terceira. Né? Então, voltando lá na nossa explicação. O passado, esses verbos, você vai usar a segunda coluna. Certo? Então, por exemplo, o verbo... Vamos pegar aqui, o verbo comprar, ó. Buy. Não é buy it. Porque é irregular. Então, você tem que memorizar. Você tem que saber que é bought. I bought, eu comprei. Entendeu? I buy, eu compro. I bought, eu comprei. É o que você tem que memorizar. Mas isso tem na internet a rodo. Então, é fácil. E repete tanto que você acaba memorizando. Tá bom? Então, esse foi o passado simples. Na hora da leitura do texto, vocês vão ver isso em prática. Por isso que eu estou acelerando aqui, porque não é uma aula de tempo verbal. É só uma introdução. E o meu lance é mostrar para vocês, na prática, como a mágica acontece. Beleza? Essa é a minha metodologia. A metodologia. Então, past perfect. Esse aqui já é o passado. Que é um passado interessante. Que é o que você usa quando ele aconteceu antes de outro. Por exemplo, eu já tinha comido o meu lanche quando eu liguei para ela. Esse tinha comido é o past perfect. Eu já tinha falado com ele quando eu cheguei em casa. Entendeu? Então, eu falei com ele e cheguei em casa. Essa ação aconteceu primeiro, tá? Antes dessa. Então, você fala, eu já tinha falado com ele quando eu cheguei em casa. Esse eu já tinha falado. É o past perfect. A gente vai usar o had como verbo auxiliar. Had, né? E o past participle, que é a terceira coluna, meus amados e minhas amadas. Veja bem a terceira coluna. Se você vai lá no by, né? Se você vai aqui... Deixa eu ver se consegue ficar maior. Aí. Um, vamos ver. Ó. Um pouquinho maior. Se você vai aqui no by, by. Coincidentemente, o bot é o mesmo. Às vezes é igual. Às vezes não é. Entendeu? Por exemplo, o break, quebrar. Quebrar, quebrou, broke, broken, quebrado. Né? Broken, quebrado. É a mesma coisa. Então, se eu tivesse falado que eu já tinha quebrado o vaso quando minha mãe chegou, né? Que eu usar aqui o past perfect, né? Eu vou falar, I had broken. E não vou falar, I had broke. Porque o broke é o passado. Broke, quebrei. I had broken, tinha quebrado. Sacou? Então, é mais ou menos isso. Na pergunta você inverte, tá? E na negativa você vai colocar o hadn't. Então, é isso, gente. A história, basicamente, vai ter esses três tempos verbais. O presente simples, o passado e o past perfect. Não tem mistério, porque quando eu ler, vocês vão entender tudo. Então, agora eu vou começar. Vou voltar para a leitura. E eu quero que vocês vejam para mim, à medida que a gente vai lendo, né? Qual que é o tempo verbal, beleza?